O nosso painel de hoje pela manhã tinha como tema os desafios da política comercial brasileira. Esse tema é um tema riquíssimo, que contou com uma ampla diversidade de opiniões, tanto de pessoas que atuam no setor privado como também dentro do governo. A política de comércio exterior está intimamente relacionada ao que é a política econômica brasileira, aos desafios da economia, as tendências conjunturais e estruturais no plano interno. E no plano externo, uma série de desafios, as mudanças no cenário internacional, vertentes diferentes, como a multilateral, a Organização Mundial do Comércio, a existência de grandes acordos em gestação entre as principais áreas econômicas do planeta. E no nosso entorno mais próximo, o que acontece no Mercosul e no resto da América Latina. São questões muito complexas que vêm apresentando desafios para nós ao longo do tempo e que continuarão apresentando. A ideia do diálogo não é chegar a uma conclusão, não há conclusões que se imponham na interação entre esses fatores complexos, mas é aprimorar a reflexão, expandir a análise e estreitar o diálogo entre o Itamaraty e a sociedade civil e o resto do governo sobre esses temas tão relevantes.